Hilário Silva, Eli Paris, Cremil da Medina. São três artistas cabo-verdianos que estão nomeados para os Prémios Internacionais da Música Portuguesa 2023. A gala acontece a 20 de maio em Providence, nos Estados Unidos. Os artistas cabo-verdianos é Eli Paris com a música Espiá Boiá, que retrata a Morabesa das Ilhas do Atlântico, a cultura e a mulher cabo-verdiana. E Cremil da Medina com o tema Xandinha, composição de Amandio Cabral e letra de Dante Mariano, em que aborda o amor pelos olhos de Xandinha, uma portuguesa que nos anos 50 esteve em férias em São Vicente e devido a sua beleza encantou os rapazes. Já Hilário Silva com Imagina, que conforme o mesmo retrata o amor, a paixão, sentimentos que o artista sentia na altura. Estão todos eles nomeados para os Prémios Internacionais da Música Portuguesa IPMA 2023, ao lado do português Hélder Bruno, com a música Islan. Todos na categoria de World Music. Além desta categoria, há mais nove categorias a concurso. Os nomeados foram anunciados este domingo e a Gala dos Vencedores acontece a 20 de maio, em Provedense, numa cerimónia que vai contar com a performance de vários artistas da lusofonia, entre eles Diogo Pessara, Marisa Lys, Plutónio e Pedro Abrinhosa.